Gestão de milhas ou venda de passagens? Essa é a pergunta que muita gente está se fazendo e que talvez você também esteja, por isso que você está assistindo esse conteúdo. E eu vou te ajudar a entender as vantagens de cada um e principalmente como é que você pode, inclusive, fazer os dois, se for do seu agrado, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir uma planilha, tá? Para que eu possa mostrar para vocês no papel mesmo aqui, né? Na planilha, como que fica cada situação para que você entenda como que pode ser a sua realidade, tá? Quando a gente fala de gestão de milhas, nós estamos falando sobre uma pessoa que cuida das contas de milhas de outras pessoas, tá? Isso faz com que você tenha que ajudar essa pessoa a conseguir um bom cartão, ajudar essa pessoa a emitir passagem, ajudar essa pessoa até a vender milhas, se ela quiser, e a fazer compras planejadas. Você, como agência, a sua obrigação é vender a passagem e ajudar essa pessoa a embarcar, né? Não é só vender, você precisa acompanhar ela até ela entrar no avião. Só que aqui nós temos algumas vantagens, tá? E aí, para alguns é vantagem, para outros não, mas a gente vai organizar. Então, quando eu falo de venda de... Vou botar aqui, ó. Agência, gestor. Na agência, você tem uma margem de 15% a 30% em cada venda, tá? Uma venda de pacote aí de viagem nacional, 15% e internacional, 30%. O gestor, você não chega a ter uma margem, porque você está vendendo um serviço, mas você cobra de 1.200 a 1.500 ano, tá? 1.200 a 1.500 ano. Vou botar aqui, ó. 1.200 por cliente. Então, vai depender, né? Se você vender uma passagem muito grande, esses 30% é mais do que isso. Mas no padrão, não, tá? No padrão, 15%, 30%, dá bem menos do que aqui. Vamos lá. Na agência, você vai ter que fazer várias vendas com gestão de milhas. Sei lá, vamos botar aqui, ó. 30 vendas no ano. Você já tem um baita do negócio, tá? Aqui você vai ter que fazer várias vendas. Agora, aqui já mudando o ângulo, na agência, você consegue atender centenas de clientes. Na agência, número limitado. Desculpa, na gestão. Porque a agência é vender. Eu posso vender hoje, se eu quiser, 10 passagens. Eu já vendi 10 passagens no dia. Mas eu nunca atendi 10 clientes de gestão no dia. Sinceramente, nem teria como. Então, eu tenho vantagens do lado e desvantagens do outro, tá? Se eu fosse falar aqui, ó, em modelo de negócio, a agência tem um modelo de negócio mais conhecido. Tá aqui, ó. Mais conhecido. E a gestão tem um modelo mais seleto. Por quê? Porque a agência, qualquer pessoa que queira viajar precisa de uma agência. Agora, um gestor, não. A pessoa tem que ganhar acima de 5 mil para que ela possa ser selecionada. Marrone, qual que você prefere? Bom, eu, particularmente, prefiro a gestão. Eu prefiro vender várias vezes para o mesmo cliente ao longo, né, de alguns anos do que vender várias vezes para vários clientes, tá? O que é interessante a gente entender aqui também, tá? Vamos lá. Por qual que é mais fácil você começar? Mais fácil pela agência, tá? Mais difícil. Por quê? Agência, o que você faz? Você entra no site em dinheiro, encontra a passagem, entra no site em milhas, encontra a passagem, faz o cálculo para ver a margem e vende. Na gestão, não. Você tem que já ser bom em milhas, senão você não vai gerar resultado para o teu cliente, né? Ah, eu estou aprendendo ainda, tudo bem? Então, aprenda, depois você cobre. Mas tem gente que vai levar 3 meses, gente que vai levar 6, gente que vai levar 1 ano, depende de cada pessoa, né? Cada pessoa tem o seu ritmo aí. O que eu gosto de falar para vocês? Gente, não se limite, tá? A gestão ou agência. Não se limite aí. Você não precisa. Sabe por quê? Se você entende de viagem, se você entende de milhas, você só precisa atrair os clientes. Quando o cliente chegar, você decide para onde você vai mandar. Por exemplo, hoje eu tenho um formulário super simples. E lá eu pergunto para a pessoa, cara, quanto é que você gasta por mês? Se a pessoa falar que gasta acima de 10 mil, eu puxo ela para a gestão. Marrone, eu gasto 1.500. Opa, para você, se você quiser vender uma passagem para você. Tá? Por que que isso é interessante? Porque você não perde. Gente, quando eu falo em gestão, eu não estou falando em agência. Quando eu falo em agência, eu não estou falando em gestão. Ou seja, eu fico perdendo oportunidade aqui, tá? Agora, quando você atrai o cliente, e esse cliente chegando para você, você manda ele para onde você quiser, é muito mais fácil. E falando aqui, tem até mais coisa, tá? Por exemplo, nós temos a agência, que é vender passagem, gestão de milhas, e consultoria de milhas. Na gestão de milhas, nós temos realmente ali, você cuidar do cliente o ano inteiro. você vai cobrar aí mil e duzentos, mil e quinhentos anos. Só que tem cliente que não quer a passagem, não é perfil de gestão. O que que esse cara quer? Ele quer a consultoria. E você, de forma pontual, ajude ele, tá? Então, isso é importante. O que que eu digo para os alunos? Cara, você tem um negócio de milhas. Tanto que o nome da nossa mentoria é negócio de milhas. Eu trabalho com você seis meses, doze encontros em grupo, mais uma mentoria individual, onde a gente coloca o teu plano em prática. Você tem as aulas de emissões, grupo de alerta, tudo bonitinho, tá? Mas o foco realmente está aqui. Por quê? Porque você vai atrair o cliente. Você sabe emitir, você sabe gerir, você sabe vender. O que você vai fazer não importa muito. Eu comecei como gestor. Por quê? Porque eu tinha conhecimento e eu não tinha acesso às milhas. As pessoas tinham milhas, não tinha conhecimento, eu cobrava um valor delas para vender e ficava. Hoje, eu não indico nenhum cliente cobrar menos de mil e duzentos reais, tá? Acho que você não precisa. Você consegue tranquilamente fazer mais que isso. Na venda de passagem, geralmente a passagem vai ficar em 10% a 15% de lucro em passagem nacional e de 20% a 30% internacional. Só que passagem nacional e internacional você tem que se envolver mais, porque você tem que acompanhar o cliente pelo Insta, pelo Whats. Ele vai te pedir uma dúvida. Ah, preciso trocar o voo, me ajuda. É mais aqui. A gestão de milhas, não. Por exemplo, entrou uma promoção hoje. Eu vou lá e aviso os clientes. Galera, entrou a promoção do Esfera, nós temos pontos, temos que mandar para lá. Tem algum horário que a gente consiga fazer isso juntos? Talvez a pessoa vai dizer, não vai me responder, cara, estava viajando. Tudo bem, pega a próxima. Agora vender passagem, não. Eu preciso fazer isso no momento que o cliente quer. E às vezes o momento que o cliente quer é um momento que eu, até domingo eu nem estava trabalhando. Hoje eu recebi uma mensagem de um aluno que falou, Marrone, ontem eu vendi meus primeiros dois mil reais no domingo. Cara, legal, maravilhoso, né? Mas é domingo. Talvez você gostaria de estar curtindo com a tua família. A pessoa te chamou, você disse, cara, eu não vou deixar essa bola quicando aqui, né? Vou ter que fazer dinheiro. Então, assim, para você que está na dúvida, agência, mentoria, negócio de milhas, o que eu faço? Nós temos uma aula, tá? Onde eu te mostro exatamente o modelo que você precisa para gerar de dois a sete mil reais com milhas, mesmo começando do zero, tá? Vou te mostrar exatamente no mapa mental. E, obviamente, se fizer sentido para você, vai abrir o botão abaixo para você se inscrever na nossa mentoria, negócio de milhas, aproveitar aí mil reais de desconto e cair para dentro para a gente já começar a gerar a tua renda, seja com milhas, seja com agência, com o que for, tá? Conta comigo, hein? Um abraço e eu te vejo na mentoria.